Esta jovem mulher, bebeu dez savanas, e comeu uma boa tábua de carne, e batatas de dois mil e quinhentos medicais. E depois diz a quem lhe pagou, logo o velho que tem muito dinheiro. Ela disse assim, ah porque já vou. O velho lhe segurou a mão e diz, vais aonde?